Eu sigo o frio, sem desespero eu sou mais preciso Coração de gelo, nego, pense que isso é um labirinto Movendo as peças no tabuleiro Analise o contexto, o desfecho pode ser sofrido É que a minha mente é uma startup aumentando o saldo Trazendo um novo, eu sigo surpreendendo o mercado Longe do hoje, mais uma vez mudando o cenário Como era esperado, eu sou destaque, isso é mais que um fato Então jogue o jogo É que já faz um tempo que eu não choro Que eu não ando sóbrio Leal, sempre cheio de ódio Atrás da medalha, atrás do tesouro Bandido não dança, bandido balança Vários que vão em balada, que a confiança ou a mulher ingrata Te rouba e te mata depois de abraços Passa da ponte que fica enguiçado Não se nasce pronto, mas se aprende cedo Enquanto chora, outros vendem lenço O mundo é o mesmo e não é o segredo Todas elas tão querendo um nível Esportivo usa modo inverno Um sobrevivente do inferno Pensamento gelado gera um sentimento Um comerciante que vende avarejo Grande negócios, pequenas empresas Dias da caça e o outro da presa Me antecipe atacou primeiro Tipo de negu em que não teve nada Só crime na porta de casa E de ouvir o barulho, já sabe a arma Degustando o gosto dessa vida amarga Poucas palavras e ela se alaga Quantos que restam se o tempo fecha Virando a orelha e acerta na testa Nada que presta e nem vem de graça Seis anos atrás eu te falei que nós tinha um plano Viver de música salvando vida Buscando a saída e evitar os danos Colecionando lembrança e retrato E o fato que a rock danja é sem dono Eu e você temos mais diferença Você tem funcionado, eu tenho meus mamis Um ano atrás eu tava sozinho Eu liguei pro Ghani Disse pra ele, você tá comigo No que precisar, por favor me chame Não te prometo a calçada da fama Mas luto por tiro em qualquer tatame Leo e Big chegaram no time, não se aproxima Essa porra é um chame Tô abrindo o jogo Moça já faz um tempo que eu não moro E lá onde eu moro Buscando a revista sempre Meu carro, meu carro, meu carro todo Eles sempre se fodem Não sou muá, mas tem uns pitbull por mim Gol picolô, de cipolô, de um tricolor Que se intitulou, saiadinha é o titolô Só que vocês colocarem em mim, letal letrista da C É no real do rio da gema, poema e afim É só rock e a galera pula Por mais que eu não seja o supla O mesmo que me aplaude são fraudes e se papo derruba Confesso, eu tenho minha dúvida Não tenta que é morte súbita O alfa dessa matilha é sem grupo, sem clã, sem dúvida Eu lembro quando eu pedi pra mãe o que não podia Que era caro, pouco salário, nós não devia Hoje no Chile, o primeiro nego da minha família Eu recebo em dólar Busquei meu salário e vivi minha vida Não quero topo Porque vários chegou, não aguentou e cagou no trono Não é porque eu sou novo Mano, eu jogo jogo Me põe nessas quatro linhas que eu não me importo Sou habilidoso E o balão na orelha, já Faz mais de um ano que eu não visito a igreja Mas minha fé é a mesma, ainda Um filho das duas, eu mesmo Fumando balão numa sexta-feira Fumando balão na sexta-feira Fumando balão na sexta-feira